Fala galera, canal é mestre do Voz, hoje o desafio é 1x1, hoje eu estou representando o Barcelona porque não tem ninguém no meu canal que represente o Neymar como eu Isso aí, eu vou representar o Barcelona hoje, vou dar um coro, é Juventus, os caras que estão fazendo graça vamos ver quem é o melhor a bola o melhor desse canal do o que o Benfeci que esse aqui é o melhor? design o louco o louco dança Aladdin brinca agora O louco! Você errou! Errou! Que burro! Você é burro, hein? Olha a boca, câmera posta! Partiu! 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 O louco! Opa! Errou ali já! Nossa! Que que é isso? Uou! Ah! Conte-me mais sobre esse rolinho! Cara! Foi rolinho? Foi! Foi? Foi ela? Foi! Passou? Foi! Ah não, cara! Eu sou dono desse 1x1 mesmo! Louco! Opa! 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 Tchau! Opa! Opa! Tchau! Opa! Tá um a um, eu vou virar Porque aqui é Barcelona Porque o jogo é sem vez não, filho Sem vez não, para de gravar